O Vitória vai jogar pela primeira vez o brasileiro dentro de casa, no estádio Manuel Barradas. E foi aqui mesmo que o Rubro Negro comemorou o título de campeão baiano. O Vitória resolveu manter a base do time, contratou apenas três jogadores. E é dos pés do artilheiro Paulinho Kobayashi que o torcedor Rubro Negro espera muitos gols. E a gente procura trabalhar para poder satisfazer as torcidas que vem nos prestigiar. Sérgio Manuel, arriscando de fora da área, pegou mal na bola. Olha aí que bom chute do Jami, entrou, é gol do Botafogo. Fala para a área do Botafogo, a do Wilson Wagner, na coragem, mergulhou nos pés do Paulinho Kobayashi quando ele atava a perna direita. A bola espirrada sobrou para o Beto, levou dois, tocou bem para o Iranildo, melhor ainda para o Túlio. Pode fazer, saiu o goleiro, pintado, ajeitou o Túlio para bater de direita, ainda ele bateu, tá lá, gol! Gol! Do Botafogo! Atenção, partiu a do Wilson, pé direito, defendeu o Wagner, espalmando pela linha de fundo e de novo recebendo os abraços dos seus companheiros. É do Vitória! Meio aos 17 minutos você está revendo aí na... É do Vitória! Passando, Alves! Empatado o jogo aqui no Barradão em Salvador! Faz o seu segundo gol! A equipe baiana, e me pareceu realmente contratino. Marcelo Alves, camisa 15, seu primeiro toque na bola. Do primeiro tempo, a do Wilson, faz 1 a 0, vitória. O time da casa pressiona no segundo tempo e Gilson é derrubado na área, pênalti. Ele mesmo, Gilson, vai lá, define o placar, faz 1, vitória da Bahia, 1, final. Em Salvador, vitória e Grêmio. A do Wilson recebe dentro da área, faz o primeiro dos baianos, 1 a 0. Vitória no ataque, a jogada começa com Zé Elias. No chute de Dão, a bola desvia em Cristiano e entra. Vitória 2, Grêmio 0. O tricolor gaúcho continua sem vencer no Brasileirão. O time de Minas teve esta chance aí, na cobrança de falta de Marcelo. A bola bateu no travessão antes de sair. No final, o Cruzeiro não sentiu falta dessa chance perdida e venceu por 3 a 0. Em Salvador, vitória e Paraná também terminaram o jogo com o mesmo placar. Só que os baianos empataram num lance muito polêmico. Bebeto chutou, a bola bateu no travessão e caiu. O juiz deu o gol e nem ligou para o choro dos paranaenses. 3 a 3. Agora o grupo A. Em Taubaté, interior de São Paulo, 14 mil pessoas assistiram a Corinthians e Vitória. Marques chuta. O goleiro não segura e Serginho faz o primeiro do timão. Segundo tempo. O goleiro baiano volta a espalmar da batida de Serginho. Desta vez, quem aproveita o rebote é ele e Velton. 2 a 0 para o Corinthians. Célio Silva define a vitória do timão cobrando falta com violência. Final Corinthians 3, vitória a 0. No final da partida, o lateral Vitor foi comemorar a segunda vitória do time no campeonato com a torcida. Ao jogar a camisa, parte do muro da arquibancada cedeu e vários torcedores caíram. Veja de novo aí. Desesperado, o próprio Vitor ajudou a socorrer os torcedores. As vítimas receberam o primeiro atendimento dentro do próprio campo. 12 pessoas ficaram feridas, mas nenhuma com muita gravidade. O foco, Palmeiras. Neste lance, depois da boa jogada baiana, Renato fica livre para completar, mas o zagueiro Kleber salva em cima da linha do gol. O Vitória pressiona até o finzinho do jogo e manda duas bolas na trave. Mas o placar final fica assim. Vitória 0, Palmeiras 0. Final, vitória 1, Flamengo 0. O Flamengo agora é lanterninha do grupo A. Em Salvador, vitória e Bragantino. Adalberto cruza, defesa falha e Kelly não perdoa. Final, Bragantino 1, vitória 0. Internacional e vitória no Beira Rio. O primeiro do Colorado é do Ronaldo de cabeça. O time baiano empata três minutos depois. Paulinho Kobayashi dá de calcanhar para o gol de Ado Wilson. Segundo tempo, Leandro completa no rebote. Inter, 2 a 1. Tem mais? Vinícius Cruzeis, Elcino Defini. Internacional 3, vitória 1. A turma que sacudiu a poeira é grande. Começa com o esporte que venceu vitória por 2 a 0. E assumiu a liderança isolada do grupo B. Em vitória, o Fluminense não tomou conhecimento do Vitória da Bahia. E saiu na frente com esta cabeçada de gaúcho. O Vitória empatou no finalzinho do primeiro tempo. De falta, Elias acertou um lindo chute e empatou. No segundo tempo, o Fluminense garantiu a vitória no acréscimo do árbitro. Cássio cruzou da esquerda. A bola passou por todo mundo na área. E Anderson não bobeou. Completou para o gol. Final, vitória 1, Fluminense 2. Vitória e Santos no estádio Barradão em Salvador. Primeiro tempo jogado de Cleisson na área. Ele recua para Ney Santos que chuta. E Adoilson desvia. Vitória 1 a 0. Segundo tempo, mais Bumro Negro. Cleisson aumenta. 2 a 0. Um tiramassu. E só dá vitória. Paulinho Kobayashi. Tabela com Adoilson e chuta. A bola bate em Marcos Adriano e entra. 3 a 0. Entrou chorando. Agora Adoilson lança Paulinho Kobayashi. Ele avança, dribla Edinho e fecha o caixão. E ainda sai rebolando no salão. Vitória 4, Santos 0. Final. Em Salvador, o Bahia sai na frente no Bavi com este gol do oportunista Raul Dinei. O empate do Vitória vem no segundo tempo com o Wilson. Um golaço. Ele acerta o chute da meia lua. E faz vitória 1, Bahia 1, placar final. Deu São Paulo contra o Vitória. Edmilson faz a jogada para Almir, que na hora dá a fura. Mas Luciano está atento e completa. São Paulo 1 a 0. O Tricolor pressiona para ampliar o marcador. Mas o São Paulo vacila nas finalizações. De tanto tentar, os donos da casa conseguem. Nesta cobrança de falta, André chuta com segurança para fazer São Paulo 2. Vitória 0, placar final no Morumbi. Vitória e portuguesa na fonte nova. Bedimar bate pênalti e faz. Vitória 1 a 0. Leto limpa a jogada e chuta forte. Lá, lá onde a coruja dorme. Golaço 1 a 1. Zé Maria gosta da brincadeira e imita Leto. Limpa a jogada, mira o ângulo e acorda a coruja. E o pau comeu na bolsa de apostas do Japão. A briga foi entre os torcedores que perderam dinheiro apostando no Vasco e no Flamengo. Para ver quem foi pior no Brasileirão. A pancadaria não tem hora para acabar. He 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 he.